Bom dia, são 9h25 e eu estou aqui no Uniceub, um dos maiores locais de votação aqui de Brasília, acompanhando as primeiras horas de votação, tudo transcorrendo de forma aparentemente normal. Duas urnas apresentaram problemas, dois locais de votação apresentaram problemas com a identificação por biometria, mas isso não está impedindo as pessoas de votar, segundo os organizadores aqui do Ceub. As filas nessas duas sessões estão um pouquinho maiores do que nas demais, mas tudo aparentemente tranquilo. Eu sou Verônica Lima e este é o YouTube da Câmara dos Deputados.